E começam hoje as inscrições para o ProUni, programa de bolsas de estudo do governo federal para alunos de baixa renda estudarem em universidades particulares. A repórter Joyce Cremonese está em uma faculdade de Rio Preto e ao vivo traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, são bolsas integrais e também com 50%. No estado de São Paulo serão ofertadas 35 mil vagas. Eu vou conversar com a Hélida, ela que é responsável por esse setor neste centro universitário. Quais são aí os principais critérios para quem almeja uma bolsa do ProUni? Bom dia. Bom dia, Joyce. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom, para o aluno concorrer a uma bolsa do ProUni, especialmente ter feito o Enem 2017. E ainda seguir algumas regras. Ter estudado ensino médio em rede pública ou instituição privada como bolsista integral. Ainda aferir renda de até três salários mínimos no caso de uma bolsa parcial. Ou um salário mínimo no caso de uma bolsa integral. Esses são critérios básicos para se inscrever. E, claro, ficar atento aos prazos de inscrição que ocorre de hoje até dia 29. Um dos principais problemas também é que há alguns problemas de documentação quando o pessoal vem fazer a inscrição, depois que passa por esse processo? Sim. O aluno, ao inscrever-se, ele tem que colocar algumas informações referentes a ele próprio e o seu grupo familiar. Nesse momento, ele, depois de conseguir a pré-inscrição e pré-seleção, ele deve comparecer na instituição para apresentar a documentação e comprovar essas informações fornecidas no site. Obrigada pelas informações. E lembrando que as inscrições terminam na próxima sexta-feira. Então, não deixe para a última hora. E você pode fazer a sua inscrição lá no portal do SBTinterior.com. Jéssica. É, tem que correr mesmo. Obrigada, Joyce Cremonese, ao vivo de São José do Rio Preto.